Zona Leste de São Paulo, gifão de stralho Eu não consigo vocês quiserem Mas fez, só batalha da Ice Base O ZDN fez Fez, rimado em 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Novamente uma final contra o Nuno e Graffiti Você sabe que esse é o round a gente vai encaixar no beat A gente vai fazer o que ninguém nunca viu Livro que ninguém leu, a ponte que ninguém ouviu Ei, a ponte que ninguém ouviu A letra que a queriga escreveu Aquela reza não direcionada a Deus Aquele sentimento que você finge que sentiu Eu fiz o que senti, eu não fiz o que esqueci Só que você entende bem que eu penso no amanhã Porque eu nunca contei sorte, eu lembro do meu corte A minha reza é forte, igual a do Vietnã A minha reza é forte, não é igual o do Vietnã Porque eu não tô com fome Minha reza é brava, igual a de Dona Simone Aquela que me deu motivos, aquela que me deu incentivo Aquela que até hoje tá me dando razões pra seguir no improviso No improviso, eu sei que sobressai É igual da Dona, não me esqueceu É minha avó que foi minha mãe e meu pai Só que você entende meu mano Porque minha rima diz brava Eu sou um soldado siberiano Não precisa da Simária, rima é séria Igual soldado na Sibéria Frio Mostrando aqui pra você meu mano que sucumbiu Respira no gelo que tu vê que tu sumiu Eu vejo que eu sumi Esse que é meu improvisado Soldado siberiano Ligo o ar condicionado Porque eu nunca sinto frio Você sabe que é o amor Porque mano eu vivo no inferno Até no frio tô com calor Até no frio tá com calor Só que você sente a dor Porque aqui não vai travar Esquenta igual um aquecedor Destravando na sua mente meu mano Então pelo amor Hoje você vai sair com furos Igualzinho o tambor Não é um tambor Cê tá de brincadeira Igual os pães na quebrada Que quer brincar de peneira Só que é tão estranho Você sabe não é besteira Os menores no futebol triste Não passam na peneira É eles Triste que não passaram na peneira É foda Às vezes não dá a sorte É uma coisa corriqueira Assim eu sei a brincadeira de peneira E mostro aqui que eu sou sagaz Com banar quebrada Eu saio cheio de furos Ele levou a sério a brincadeira demais Bora o especial Vamos aí Votação Passa de atenção Certo? Vamos aí É a final É a final Quem começou a atacar Não foi o Nuno Tinha as imas do Nuno Aí fica ele nos põe E passa barulho Trafite respondeu Aquele pão superior Grita aí Trafite A gente levou o primeiro Nada está perdido Porque tudo que vai Volta A mente foi solta No bico do corvo Tá na casa Tá bom? Ó O jogador Esse é duelo de MC No VD é meu combate Tudo pela ARD Tudo pela ARD No respeito cultural No VD é meu combate Tudo pela ARD Tudo pela ARD Uou 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 Soldado da Sibéria Eu disse aqui na Sibéria Eu não tava Tipo um judeu americano Que eu tava dentro do flanco Só porque Tava contra esses alemão Não sou soldado brasileiro Mostrando que a cobra tá fumando As cobra tá fumando Só que você sabe que a gente tá gravando Ou tá gravando Nosso nome nessa cena que eu entendi mano Que hoje as cobra tá filmando Hoje as cobra tá filmando Você tá se equivocando O mano tá gravando Você se equivocando Você só reclamando Enquanto eu tô rimando Você que tá travando Mano eu não tô travando Esse é que eu procedei Não falo que o mano é cobra É os que ganham Dinheiro em cima de você Quando você parar pra entender Que é strike Porque as cobras só ligam pra hype Cobras só ligam pra hype Meu mano é por isso Que agora eu te mostro no improviso Olha o mundo aberto Não olha pro próprio amigo Cobras gostam de hype Escorpiões gostam daquele falso amigo Do falso amigo sabe que é improvisado E o falso amigo da cobra é o largato Quando você entender Que esse é improvisado O falso amigo é o largato E nosso amigo tão largado Cobras e lagatos No mesmo ecossistema Então tá suave meu mano Deixa que esses tempos passem Eu não me misturo com os répteis Eu sou uma ave Então deixa que eles se moldam Que se comem e que se matem Eu também quero que eles se foda Quando você entender Que eu peço pra você calar a boca Eu quero que eles se matem Que eles se estraguem Só que quando eu tô no meio A ideia é outra Só que aí você ainda dá pala Você pede pra que eu cala a boca Eu calo a boca e o peito fala É simples assim meu mano Que agora eu te mando Eu preto os miolos Qual só como eu sou expressivo Eu passo a verdade através dos olhos Então entrega sua verdade através dos olhos Quando você entender Que eu sou um gladiador E eu tô pronto pro combate Você fala através do peito Quando não aguentar você tem um enfate Pra quem você O que você manda oensa? Ae Jackie só não gostei Já que o amigo do Corvo tá presente Começa a mitigar Momento decisivo Momento importante É votação Tá aqui vai ser o grande campeão da edição 99 Estamos chegando na centésima Desde já, muito obrigado pela presença de todo mundo Tá ligado, tá até a final Muito obrigado Madalena, tá aqui no meu peito A Madalena sempre tá Muito obrigado no Bico do Corvo, certo? Pela premiação pro campeão Mas vamos aí, vamos pro Kinaizeu pra ver Saber quem é o campeão, certo? Quem começou atacando tá aqui, ó A minha direita, curtir as imãs do grafite Passa muito barulho Nuno responde Eu acho que ele foi superior, grita aí, familiar É isso Grafite ao grande campeão Muito barulho pro mundo, tá ligado? Primeira vez ele só para o tempo Tá ligado, mas não chega aqui não, tu vai tomando pau, sabão Aê, primeira vez no meu irmão na casa O meu irmão na casa O meu irmão na casa Isso é roda cultural no BDM é o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é duelo de MC no BDM é o combate Batalha da arte